Você só ouve falar, mas nunca aconteceu contigo Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo O mundo já desenganou, a família te desprezou Mas o Deus de milagres está presente aqui Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessas se cumprindo Tem cheiro de virtude, cheiro de ilusão Tem cheiro de vitória pra cada irmão Tem cheiro de milagre no recinto Milagre não se explica, é como o vento E quem tentar explicar vai perder o seu tempo Quem disse que era o fim vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar Ele quem te fala, podes confiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre tu vai ganhar vida Não vai acontecer milagre que o mundo duvida O médico desenganou, te deu final de vida Deus vai tirar a enfermidade e joga no infinito A medicina perguntando como é que foi isso Você responde, isso é milagre Isso eu não explico É milagre, é mistério, é coisa do divino Se eu agir é perfeito, trabalhar bonito Faz coisas impressionantes além do impossível Como transformar água em vinho e ter um gosto incrível Deus vai confundir a terra e mostrar que ele é Mas tão querendo atrapalhar e colocar o pé Ou ele morre ou se converte ou sai do lugar O que é teu está guardado e ninguém vai tomar Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar Recebe fogo, recebe água, recebe pão Recebe graça, recebe força, recebe um som Recebe cura, que hoje é de graça Recebe ouro, recebe prata Recebe carro, recebe casa Recebe emprego, recebe brasa Deus vai agir na tua causa Hoje é renovo para o seu povo Hoje é mudança pra tua vida Hoje começa uma nova história Hoje é milagre 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 Hoje é milagre